Quem que mandou a escolha? Quem que mandou? Quem que votou? Quem que votou essa votação? Calma velho, se não é mal O cara vai expulsar só porque o cara pegou recruta A pena joga com 4, mas não recruta Caralho, Matheus Vou pegar uma água Vamos na cafetetria Tô achando que não vai dar certo O que que aconteceu? O que que aconteceu? Fala ai, eu também quero entrar na briga Fala ai, fala ai Fica na sua ai, ninguém ta falando com você não Fala ai 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 Deve ser lag do processador, então. Deve ser o processador que não tá aguentando. Ó, aqui eu diminuí aqui. Eu diminuí a resolução, melhorou, Ricardo. Parou de lagar. Porra, galera, tá jogando muito, hein. Galera, tá jogando miséria aqui. Depois eu vou tentar com Play TV. E ver se ele vai. Onde ele morreu, hein. Vou ver se o Play TV pegou ao vivo. Gostei. Vem comigo, mano. Olha a bomba, vai. Taca, taca, taca. Ah, meu Deus do céu. Correu, desgraça. Bora, invadida, Leandro? Tem dois viados, Leandro. Tem que olhar aqui, ver se como é que tá. Vocês tem um negócio de quebrar a parede aqui pra mim? Com esmolto. Tem um cara bem aqui, ó. Eita porra. O cara... O cara só lá pra fora, velho. Ele tá lá fora, ele tá lá fora. Ele tá lá naquela portinha. Ele tá lá na portinha de trás. Ricardo, atrás de você, Ricardo. O cara, eu tô falando... Tô apertando o U aqui pra falar. Não, é aqui, ó. Não, é aqui, ó. Ele tá aqui, ó. É, velho. Deixa eu comprar um PC indecente. Aí eu faço. Hum. Só tá aí, Ricardo, viu? Boa. Boa. Tô numa bomba. Vem aqui comigo. Vai lá com ele. Tá na porta. Vai lá com ele, cara. Vai lá e planta. Despeio de maconha, hein, pô. Com um cigarrinho, hein. 20 segundos, velho. Vai lá e planta logo. Cuidado que dá choque. Vai dar choque. Vai dar choque. Vai dar choque. Planta, vai. Muito pouco. Muito pouco. Não, velho. Podia ter entrado lá comigo. Eu falo, é um montão de vezes, velho. Você tem que entrar comigo, velho. Fiquei só eu lá dentro. Tinha que ter plantado, mano. Planta onde, mano? A bomba vazíssima. Não, mano. Era duas bombas, velho. O cara tava... É, mas eu ia saber qual que ele tava. Ué, se o menino tava lá na outra, velho. Não ia dar tempo, não, mano. Dá, mano. A planta... Ela planta muito rápido, cara. Faltava 20 segundos. Se plantar, vai... A partir dele, ia ser nosso. Só tinha que defender. Se eu for onde, eu achei que... Ah, vai plantar. Ah, não, não, não. Gente, mano. Não, é. De boa. Tá bom, mano. É da bom, porque eu não tô vendo. Não, não, não. Não, não. Tá né, tu já achou Reforça, mano Vamo ficar pra tirar esse moleque Como é que faz? Tab, coloca em cima Qual que é ele? Meu Deus, Valkyrie, que cagado É o B B, L, D, Ghost Que merda, velho Tadinho do menino Tadinho Ai caralho, também não ia já virar aqui Nossa, que HS, mano Que HS que eu dei agora Que boi? Matou o Buck, foi? Foi Me deu a cabeça ali Vamo lá Cadê ele? Vai Ó, maquininha de choque Colocaram um negocinho de choque Carinha de choque Carinha de choque aqui Eita porra, nas minhas costas Tá vendo? Cadê? Bora arruxar, Matheus Não é, Matheus Cadê ele, velho? Ó, no quarto Mar... Mar... Marte Mas não jogou com esse PR ontem? Ele tava chorando do mesmo jeito, né? Tá É bom O sagamundo ser trouxa Pra confalação Boa Eu acho que ele tá bem Coloca a câmera mais pra direita Pra também o corpo ali Boa Isso aí, cara Aprendendo Isso aí Antes eu tava com sono É isso que eu tava jogando É o que, rapaz? Acho que a Twitch é uma das poucas que tem Shotgun na entrada, né? Na invasão Olha lá, o PR saiu Porque o amiguinho dele saiu Ô O O moleque foi no O Bebo foi no velório do amigo dele Chegou lá O pai do moleque O pai do cara que tinha morrido Bem do lado do caixão chorando Assim, ele não sabia que era pai dele É Esse cara aí, ó Essa cara de macho Mas isso dava um cu Só pro pai do cara Mano, vocês viram essa escada aqui? Essa escada de entrada da casa aqui? Verde, velho De lodo Porra, deve ser liso virado nos 70 Mas tem isso aí também? Textura, liso? Tem, pô Ai, troca Ai, fila da puta Quem que é o Shock? É o Bandit Bandit Não, vira não Veadon Veadon Gosta, eu nunca vi Aô, varada doida Que varada, velho Ó, ó, ó Eu já mitando aí, ó Eu derrubei um ali Só que ele não morreu, Lazarenta Errou de novo Ah não, agora acertou Pode entrar, Leandro Pode entrar Ele sabe que não é aí, né, velho Só que eu não... Tem dois caras aí Tinha dois caras aí Um eu já derrubei Cara, eu não tô vendo Não tô vendo ninguém, velho A gente sabe A decisão é sua, velho 47 Você é um moleque Tá? Pede pra sair Você é um moleque Você não tem que usar essa... Você não pode usar essa camiseta Você é um moleque Essa farda Bota o Matheus O Matheus carrega Tá carai, tá carai, tá carai Tá carai, tá carai Tá carai Tá morri, velho Cadê, Matheus? Vocês não tiraram a mim, né Pra ficar de boa tarde Trouxa tá falando, hein Ó, vou jogar... Vou jogar... Vou jogar o Fuse aqui, ó Vou jogar o Fuse aqui Tô vendo que vai... Vai sair um cara bem aqui, ó Morre não, Matheus Morre não, Matheus Tem nego aí, Leandro? Não Tô cuidando as costas, galera Aita, não tem o carai Não tem o carai Tem um pulse, tem um pulse Tem um pulse Fica atento Ah, ele saiu lá fora Na escadinha que eu falei pra vocês Ele pegou eu pendurado Fica atento com as costas, ô Ricardo Lá, ó Ó, a esquerda Volta, vira, vira ao contrário A sua direita Direita, direita Aí, ó Ele tava aí É, ele tava aí Ele me matou aí É, o pulse O cara tá entrando lá Não, o cara tá entrando lá Beleza, o cara tá entrando lá Aí, morreu Boa Olha ele aí, ó O lazarenta que me matou Filha da puta Eu tava cuidando essa janelinha Eu ia, eu ia entrar na janela ali, cara Ele me matou pras costas Filho de rapariga Ah, pegado no Hulk Vou desbouco Vou desbouco Faz tempo que eu me joguei Ai, ai, ai Pra te abraçar Aqui não é bom de pegar Vou pegar a Capcom Capcom Não, pela arma Não, pela Sabadilha A arma do A arma do Blackbird Só que ela é Se ela fosse mais automática Eu falo agora Eu senti a boca Deixa eu escolher um lugar bom Vou colocar essa armadilha Deixa eu pensar aqui Vou colocar um gás aqui Colocar um gás aqui Vou colocar um Outro gás Opa Filha da puta Vou colocar outro gás Aqui Aqui? Oh, caralho Não dá, né É um de cada vez Agora que eu lembrei Nossa, que noob Que eu fui agora Explodi, sem querer Esqueci que essa porra É um de cada vez Só Vai reforçar aí, galera Cuidado, Leandro Do escudo Do escudo Porra Aqui, ó Na sala Cuidado, Leandro Cuidado, Leandro Esse corredor Esse corredor de frente Comigo Ele desceu Ele desceu Esse cara Ele desceu Esse cara Pode ficar cegado Só tem ela Só tem ela, né? Bem Bem na Tipo assim Atirou e passou Tipo, ele Fatiou Fatiou Bora, 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 bora Poxa Eu casei pra isso Volta ai Coloca no ranqueado ai Você vai fazer doce ou salgada? Oi Dai Doce ou salgada? Salgada Salgada não tem graça Pipoca tem que ser doce Eu ia fazer salgada sem querer e colocou açucar Eu ia fazer salgada sem querer Tá piso? Você disse não? Vai demorar isso ai, tem que começar Só E aí E aí E aí Refém não dá Refém não dá Não, não, Leandro Ai, Deus E aí 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 Ah, droga, caveira, velho. Onde? Que nem escada. Vou sair daqui porque... Já sabe que não está aqui. Vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Vamos dar a volta. Essa arma é do capitão, sobe demais. Só que está no cofre. Essa é a hora de dar coceira. Vai para a direita, vai para a direita, velho. Aí, ó, só põe. E aí, mete. Vamos lá, vamos lá. Esse menino. Ele está embaixo. Tem um cara bem necessário, velho, para a direita. Foda-se, sim. Ó, está vendo aqui, ó. Eles se reforçaram aqui. Não dá. Eu vou chamar a atenção por aqui e vocês descem. Se o cara abrir uma C4 não, se o cara abrir uma C4 não, mata todo mundo. Cuidado porque esse é o sapão aí da Frost, velho. Aham. Aí, cara. Na direita. Aí, filho da puta. Você caiu? Uhum. E morreu. Aí, aí, aí. Aí, aí. Posta. Aí, ó. Tem alguém desavisado. Caralho, essa arma do Blackbeach ficou massa. Será que tem gente aqui? Acho que não tem ninguém aqui. Pode não, não. Eita cara... A direita! A direita! A porta da direita! A frota, a frota! Nossa, que bosta velha! É bem ali na costa da Ardyn. Matou dois? O outro matou o Ricardo Ah, que bosta Foi duas colocações que a gente só ganhou no ataque Fez 4 pontos em ataque Perdeu tudo na defesa Bora ganhar na defesa Onde que tem entrada de drone? Fala, fala, fala É demais Ai, caralho E aí, pra onde vai reforçar? Vamos reforçar, vamos reforçar rápido O que é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Treta já? Porra, velho Não comecei Ele pediu pra tirar no pé Ele pediu pra tirar no pé Eu não vou reforçar não? Não, né? Obrigado. ести lors do Levante-se Abobre o prendedor Emerante-se Aqui ó, no outro lado, aqui atrás, deixa eu sei não Aqui ó Onde é que tá esse cara? Olhinho, dá uma olhada aí naquele anel aí Não, não, não Vem aqui, hein? Não, não, não Mas fugir aqui, mas fugir aqui Não, 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 não Não, não, não Eu fui ali Não, não, não Não, não Onde é que era? Não, não Não, não 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 Ah Entra aí, eu entrei O que é isso? Morreu. Ah, morri, mano. Boa, boa, boa. Eu não queria morrer. Certinho, galera. Quase morre na bomba do Cap. Mais um passo. Ganhamos ou perdemos? Ganhamos. Ficava com muito medo. O time não é muito forte, não, mas está jogando consciente. Não tem aqueles caras fodão que você amatando. É, que queriam se aparecer, né? Todo mundo jogando bem. Acho que vai ser em cima agora, também acho. Tem a sala do funcionário, mesmo lugar que a gente estava também. Eita, meu drone bugou. Está caindo na terra, olha lá. Que bosta, mano. É normal. O funcionário não é. Eu achei. Achou? Não. Eu achei. Aqui em cima. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aqui em cima. Olha lá. Aqui, ó. Olha o... Aqui em cima. É o oficial, sei lá. Achei. Boa, Abdi, olha lá Acabou essa arma Essa defesa, galera A gente tá no andar de baixo, velho Primeiro andar Aí, o termite É pra esquerda, lá pra entrar O Caralho Aqui desse outro lado tem a sala? Ah, não, matei essa linha Caralho Ah, filha da puta, mano No elevador, no elevador Voltando aí, matei O Ricardo, ele tava no elevador, tá? Aí, atira Boa Esse é outro Lindo tiro na cabeça Esse é outro Nossa, tem quatro ainda Tem um no elevador Os caras devem estar do lado Pode jogar aí, pode jogar lá Pode jogar o prozinho Se quiser jogar tudo aí Tá saí, vai passar aí Tá aí embaixo Ai, ai, caralho Nossa, velho Tava muito perto, Valmir Perdemos Eita Tá rajadinho Nossa, os dois Boa, boa Valeu, valeu Os caras defendem Tá em verso Ele sabe defender E a gente também Os pontos estão nas defesas Pode ver Ai, meu Deus Agora ele tem que ganhar na defesa Não Ele can't stand to you See you, office Não tem ninguém, velho Ah, céu duro Tem kit capta E tem um cara que tá pegando mais rápido que eu É porque todo lugar é frágil, né, mano? Ó, tem que reforçar essas paredes Reforçar as paredes, galera Ah, droga, quebrei o bagulho do cara, velho Olha, o colete, todo mundo pegou o colete? Não, ainda não, pera aí O meu acabou, não tem mais Pode vir, pode vir Aqui, 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 aqui Caralho, quase morri Cuidado, cuidado, cuidado É o lazarento do... Alguém me cura, alguém me cura Valeu, 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 valeu É o Blackbeard, velho É o Blackbeard É o Blackbeard É o Blackbeard Tá vendo, tira em mim, velho Nossa, mano Como o cara me matou? O Rainbow Six eu acho que é pensar nisso, como o cara me matou aí mostra já o vídeo É Não mano É louco Que jogo foi? Ah Lazarento O Daniel vai matar todo mundo Hum Vem cá Ué filha da puta Eles vão virar o jogo de nós Só que essa é a chance de nós empatar velho, porque é um lugar ruim de defender hein Meu Deus do céu Perfeito Nossa É a nossa chance de empatar hein É a nossa chance de empatar É a nossa chance de empatar É a nossa chance de empatar e virar Vai ser sete rodadas Vamos lá hein galera Com cuidado agora Com cuidado Boa Caralho Tá todo mundo juntinho Nossa eu gosto Só que não pode estar perdendo aqui né O cara foi de recruta Aí é difícil Eu acho que nós tomamos no clube Se eu jogar Ó tem cartilha ali ó Na dúvida Sobe pra cima É subir pra baixo não dá Dá um medo de descer de rapel Os cara tá esperando Amigo nosso lá O Luiz ó Lá o Luiz lá O que aconteceu Tá lá Ele entrou lá Entrou? Entrou? Eu tô vendo ele lá Tô vendo ele lá Opa Nossa irmão Que isso Eu vou descer aí Fazer pressionar o lado Tá É o Nossa Tá Na escada Tá na frente Sério? Sério? Tá entrando Tá entrando Tá entrando Entra, entra Tá entrando Tá entrando Tá entrando Aqui ó Aqui ó Aqui ó Entra aqui ó Vai entrar aqui ó Ah Mateus Ah Mateus Não é da cobertura Não é da cobertura Vai Para, para, para Vão todo mundo com Mateus Vamos Ah Caralho Vem Filha da Puta Boa O Ricardo salvou Nós Caralho 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 Salvou a rodada, Ricardo Cara, e como que ele acertou no Matheus? Não acertou no refém, velho Tem como, velho Tem? Tem, tem Só você sempre lembrar que o refém vai estar à esquerda Um outro ataque, hein, galera Só não pode ser uma 762 Senão atravessa o seu, o refém, o chão Atravessa tudo E agora? Onde será que ele vai? Acho que vai ser lá no negócio do funcionário Lá embaixo? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Lá onde é o cofre? É, droga, velho Lá embaixo, mano, lá embaixo Caralho, que ranqueada é essa, velho Ó, tem uma veio pra frente aí, cuidado Uma adiantou ir pra frente aí, ó Pode estar esperando a entrada aí, ó É, o Bench tá espertão lá, hein É, o Bench tá espertão lá, hein Cuidado pra ver se ninguém, 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 não está saindo mesmo Ó, o Bench tá bem tentando na dor, né Vou mandar meu drone, peraí Olha bem, velho, vasculha tudo aí Tem como se esconder aí Ó, nos cantos dos carros não tá Os carros não tá No, no, no... Pode vir, pode vir, pode descer, pode descer, pode descer Pode descer Vocês vão ver o meu... Vocês vão ver o meu drone bem na escada parada, ó Sai até onde eu olhei Pode vir Meu drone tá parado na escada Luiz, mexe esse drone aqui, ó Mexe esse drone dentro do elevador Aí, Luiz Pega o drone aqui, ó, Luiz Acho que ele é dentro do elevador, ó Ali, ó, tem um cara na escada Tem um cara na escada Onde tá o Luiz? Fala pra ele, fala pra ele Tem um cara na escada aí, Luiz Onde você tá? E ele, ó Carai Opa, saiu um lá Vai, Leandro, quebra aí, pode quebrar Aqui, ajuda o meu terceiro Eu não tô aí, porra Matei, matei, do... Esse cara eu matei Matou era mute, né? Não 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 Era o... Acho que é o Hulk Deixa eu ver aqui, então Tá aqui em cima, velho Quer ver? Não, tá não Não, é assim, é esse não Quebra aí, Leandro Rod Porra Acertaram, acertaram Acertaram Onde, 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 da onde, da onde, da onde, da onde? Ah, peraí, Matheus, peraí, Matheus, peraí Peraí, Matheus Peguei um Peguei um Aqui tem outro Peguei outro Tem um aqui, Matheus Judo aqui Boa Tô bem aqui no cantinho da esquerda Tá bem aqui, ó Ah, você tem um bloqueador de bomba Tá bem no cantinho aqui, da direita Da esquerda Não, tá aqui não Tá lá, ó Tá lá, ó Criado bomba, criado bomba Vira a cara, Matheus Tá aí Boa Boa Boa, 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 boa Pra garantir Tem mais, viu? Caralho, tio Prorrogação Pontos desses, viva prorrogação, cara Nunca vi isso Você vê, liberou todos os que a gente defendeu Caralho Bom, de Hulk de novo Cofre Cofre Se ele te ganhar no cofre, GG Acabou Nossa Caralho Nossa Nossa Eu vou ficar bem aqui, ó Eu vou ficar onde eu tinha ficado na última vez Vem aqui no cantinho Vocês já sabem que a gente tá aqui, já É, óbvio Não, porque prorrogação limpa Ah, é? O único que sabe é o drone que eu matei Então todo mundo sabe Opa 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 Faz um procedimento aí Olha lá Faz um 308 pulinhos Vamos fazer os 308 pulinhos aqui saltinhos saltetantes ó, fiquei um cara no primeiro andar na sala principal aqui ó, tá entrando aqui pela escada pela escadinha dos lados o cara vai naquela pressinha a gente vai tentar falar assim ó matheus, tô confiando, tô confiando, não sei matheus mandaram um carrinho aqui, olha tá entrando eu tô com dois ângulos aqui, que bosta ah, fila da puta não dava, tinha três lugares tinha três lugares pra olhar tava cuidando de três lugares, sozinho que foda porta, janela e a parede boa, Ricardo tá bem aqui, ó tá acabando, tá acabando tá acabando, tá acabando boa boa isso aí, galera caralho ae, grito caralho é, bicho eu fiquei por último bosta que bosta você jogou uma imagina eu joguei o que então faltou uma partida pra mim entrar no ranking o resto falta seis vai pegar um ranking ah, não queria pegar não bora de novo, vai tem o que? ouro, prata, bronze o problema é o que? latão, alumínio é o que, rapaz é o que, rapaz então é o que, rapaz o pение ae vora ae ae vô n Depois dessa aqui eu vou fazer uma pausinha de uns 40 minutos. Ah, eu voltei. Achou? Achou. Vem cá, cuidado, cuidado. Tentando me localizar agora. Nossa, o meu... Fica o mapa da Frost, né? Fica o mapa da Frost. 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 Arrumou um lugarzinho pra eu enfiar a bomba Põe ai ó Leandro, põe ai ó, põe embaixo ai Tem que ser rápido Não, sai, sai, sai Vai, 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 vai É refém é? Não Caralho Todo mundo ai velho Deixa eu mandar o drone Ah, droga, pelo menos matei dois Eita porra Tem mais que meu dever, só vocês dois Boa C4, C4 Boa Isso ai Vai ficar andando a cabeça ai Bora Leandro, deixa o Leandro agora Entra rapidão Põe a cara sem mirar Entra ai Vai Ah, ele mudou de posição. Vai, vai, vai. Tá no cantinho, velho. E aí, Daniela? Corre, corre. Ah, rapaz. Caralho, ainda não deu nem tempo. Sacou mais rápido. Marquei também. Ah, só dronar com 10 segundos? Louco. Marquei demais. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa é boa pra jogar de rua. De rua, não, de... O que o cara falou? Não. O Luiz ainda tá aí? Tá de multe. O que tá de multe? Obrigado. Alguém não pegou o colete, hein? Acho que tá uma opção. Acho que tá um lugar pra mim aqui. Vou colocar aqui, ó. Opa, chega e tirou? Caralho, ficou branco teu negócio, ó. Ficou branco teu escudo. Olhinha, ficou branco teu escudo. Ah, tá. Girou, né? Eita burra. Eu peguei uma miltifundadora. Cara, não tô vendo nada ali. Nem eu, muito claro lá fora. Aqui, ó, aqui, ó. Todo mundo na escada, ó. Subindo. Ó, vamos botar aí de novo, ó. Tá subindo. Vamos botar a escada. Para de desfaltar. Agora a gente achou. Eles estão acertados. Ah, eu me peguei, eu me peguei. Toma a cara lá fora, vem cá cá. Toma a cara lá fora, eu vou te cair. Valeu, valeu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá se não, eu me peguei. Nossa, caveira, jogou os 10. Agora é só segurar, só segurar, só segurar, calma. Uns dois foram lá. Foi todo mundo vendo o cara. Cinco contra um, velho. Corre, pega, pega. Deu, velho. Ai, ai, matei um pelo menos, tá louco. Tava achando, tava achando que tavam me dando uma bala de festim. Termite. Tô em termite, tá? Faz tempo que eu não jogo com ele. Aí, todo mundo com arma fudida e eu com arma de aguinha. Quero quão tá aqui numa pipoca doce. A gente nunca ganha de lavada, né? Hum hum, sempre um trampo da porra. Tem que ter sofrido. Eita, cara! Não espota, deixa aí. Meu drone está muito bem lá. Só não espotar ele que... Olha o pé, olha o pé. Tem alguém lá? Não dá pra ver, não. Não, Leandre, não. É um bagote de ferro, velho. Não, agora vai aí, pô. Não, os cara vai estar esperando, né? Derrubou aqui um cara lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Detetivou, velho. Derrubou um cara, vai, pode ir, vai. Olha lá, mano, tem uma... Não, ele está caído. Não está mais, não está mais. Não está mais. Mano, está no mesmo lugar. Está parado. Tem um cara no andar de cima, não está de cima. É um smoke. Um no bala, é claro. Tem uns dois... Dois ou três. A frente vocês aí ainda. No escudo tem uma Valkyria que saiu. Saiu. Tem um cuidado com a granada de flash aí, ó. Foi lá dentro, mano. Foi lá dentro. Quer que eu fura o outro lado aqui? Aí a gente vai ficar sem proteção, espera aí. Aqui daqui eu vejo o pé. Acho que nessa parte aqui a gente pode entrar, mano. Olha. Olha, vou explodir. Olha. Explode esse negócio de ferro aí. Olha o que tá. Boa, boa! Vira a cara... Vira a cara... Vira a cara... Vira- Boa! Não estava vendo nada! Eu não estava vendo nada. Mas o cara estava bem atentos não tinhamアレ. Eu também, eu cavei... Eu sofro desse mal também Até assimilar o chão Com o cara, com a parede Separar um do outro O cérebro dá aquela lagada Tô pensando em trocar de processador Pra ver Escreve assim O sistema parou de funcionar O cérebro lá do direito parou de funcionar Aí se você estiver filmando com a webcam Vai aparecer com a cara Com a corda torta Não derrame Tá amarrado E o nome do senhor Onde, onde, onde Onde tem, onde tem Caralho, dando de coisa pra reforçar Tá fora, hein Faz panela Aqui ó, reforçar aqui, galera Reforçar aqui, galera Rápido Os cara tá vindo Ó o bicho vindo Rápido Eita Eita Susto, viado Os meus acabaram Os meus acabaram Pega esse aqui Pega esse aqui, Leandro Coloca lá Mas aí tem uma passagezinha pra drone É, mas de qualquer jeito Agora vão Não Alguém não pegou escudo Eu Me preocupo Me preocupo pelo menos Com o bem-estar De todos, né Não pode me preocupar comigo Galera, tem um Meio aqui Sem reforçar, tá Quem quiser reforçar Vai aqui nas panelas Tem um alçapão aí em cima de você, Ricardo Tá vendo, né Aí, ó Aqui, ó Tem que tomar cuidado aqui Nossa Toma cuidado com esse alçapão aí, bosta Eita Bem na Deixa eu dar uma olhada Ó, fora Estou meio procurando ainda Toma fora ainda Pode botar? Pode Afora pode Ó Tá bem aí, ó Quebrando é um Uhum Os LED, né É A parede, né Ó Tô espotando um Na escada É, espotei um Frost na escada Faz a aranha Tá mais perto, acho que é essa Eles não acharam ainda? Não Não Não, não Bom trabalho do Multi, né Vé 3x1 ganha Ou tem que ser 4x1 Eu tô sendo espotado Por onde que eu tô sendo espotado? Cuidado, tem um cara aqui Tem um cara aqui no corredor que eu tô aqui, Ricardo Eu acho Só Se for um pulse A gente se... Ah, não É, tem um pulse aqui, véi Ó Olha a merda O cara vai jogar aqui Eu vou morrer O primeiro eu vou morrer Tem uma merda que tá comigo Cabeça 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 Cheguei 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 Cabeça Dá pra matar Não Mas tem um cara na nossa ponta Também A perda Olha que horrível ali velho boa 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 é é boa cara toda vez que eu morro meu discord sai e volta o que que acontecendo É o que sobrou Você cai confuso? Não, não, não É o que você falou, eu não entendi Não, eu não entendi, sério Você mandou o feio no cu, né, com certeza Beleza, mentira Todos E eu aqui ainda ligando o fiozinho do meu drone Puta, andar de cima, tá tomando o cu e eu andando de baixo aqui Poupa drone, como assim poupa drone? Puta, mano, ele dá o cu Tem tweet, velho Mantar de falar, mandar de falar para ele, mano Poupa o cuscuzão seu aí Poupa o cuscuzão, velho Ó o bispiruleta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Acertei você quase. O cara acertou no meu fuso aqui. Ele quase me matou. Foi eu? Você? Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu vou entrar. Não, não, não. Não ruxa não. Espera um pouco. Espera um pouco. Aí, matei. Merda. Eu venho aqui. Está vendo? Sou ser ruxo. Um pouquinho mais de paciência. Ele fez troca de posição, velho. Boa. Ah, era. Adivinha que posição que eu fiquei? Eu venho aqui. Ai, ai. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Daqui a pouco estou de bordo. Vocês vão jogar mais daqui a pouco? Com certeza. Então, já já estou de bordo.